Olá pessoal, olá a todos, estamos iniciando agora mais uma edição do podcast Papo de Cabeça. Eu vou fazer agora um convite para o nosso camarada Maurição Lima, se chegar aqui. Opa, chegou aí, Maurição, beleza camarada? Aquele negócio de virar a câmera, né rapaz? Tem esse detalhe, né? Olha aí, o Biro tá achando minha camisa bonita, o que é que tu acha, Maurício? Rapaz, é bonita mesmo, você fica muito bem com essa blusa, viu Roberto? Um abraço, então, parabéns pela iniciativa do Cid Jorge de lançar a cartilha, né? Foi ontem o lançamento de uma cartilha lá sobre eleições. Vamos lá, mas vamos em frente. Roberto Marcelo, diga aí alguma coisa sobre essas novas pesquisas do IPEC. Do IPEC, né cara? O IPEC não é o Instituto do Estado, né? O IPEC é a empresa sucessora do Ibope, né? O Ibope encerrou as atividades, os profissionais do Ibope passaram para o IPEC e aí tem realizado esse trabalho de monitoramento, de acompanhamento dos humores do eleitorado. Cara, o IPEC nos apresenta o Lula com um crescimento, o Bolsonaro estagnado e parece que é um quadro de bastante estabilidade, até porque ele coincide muito com a pesquisa Quest, que foi divulgada também ontem. Ou seja, tem uma aproximação, são duas metodologias diferentes. O IPEC, que aparece Lula com 46, Bolsonaro com 31, o IPEC ele traz essa leitura que parece que é a leitura que está sendo agora acompanhada pelos outros institutos. O próprio Quest, que tem uma relação com o banco BTG, que é o banco do Paulo Guedes, o IPEC ele também tem números que se parecem muito, se chegam muito a essa realidade apresentada. Que é uma realidade que pode dar, pelo que está apresentado, está destacado, pode dar o resultado já no primeiro turno, indicando para o Lula. Na verdade, quem difere um pouquinho desses números é o da Genial Quest, está dando 44 a 34. Está uma pequena diferença, pois é. É uma diferencinha, mas é a metodologia e tem outra coisa. O IPEC, o Genial Quest, ele dava uns números muito ruins para o Lula, ele sempre deu uns números muito ruins para o Lula. Não sei se isso tem a ver com o financiamento da pesquisa, mas pode ser que esses números aí agora sejam só para se adequar à realidade. Isso a conferir. O mercado eleitoral está muito, a expectativa é muito grande com relação à pesquisa Datafolha, que vai vir amanhã. Quinta-feira tem Datafolha e tem mais outros institutos para os quais estão agendadas pesquisas. Cara, e como você falou de mercado, eu me lembrei também do mercado financeiro. O Lula parece que tem iniciado uma série de diálogos com o pessoal do mercado financeiro. É, o Henrique Meirelles, mais uma vez, está repetindo um trabalho que ele fez depois das eleições em 2002. Ele foi escalado, se colocou à disposição para fazer uma representação do Lula junto ao mercado financeiro, para intermediar uma melhor relação entre o mercado financeiro e o futuro governo Lula. Na verdade, a gente costuma dizer que o mercado financeiro não tem voto, mas ajuda a tirar. Então, o mercado financeiro pode fomentar crises, como fez, ajudando a derrubar a ex-presidente Dilma. E eu acho que há muito dinheiro envolvido em especulação. Então, assim, não é bom ter como inimigos, não. Se você não puder tê-los como amigos, não queira tê-los como inimigos. É verdade. Cara, a gente tem também a pauta do Ceará. Mas eu queria tratar dessa pauta do Ceará quando a nossa convidada, que já, inclusive, já chegou aqui, mas quando ela estiver aqui participando da nossa conversa, que venha a ser a doutora Denise Menezes, que é vice-prefeita do Aracati, candidata a deputada neste ano. E a gente tem uma série de assuntos bem interessantes para tratar sobre política, política do Ceará, sobretudo. E é legal a gente ter a presença da Denise aqui com a gente. Mas eu queria falar também, Maurício, com você, sobre a turnê europeia e estadunidense, como o pessoal diz, do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi para o enterro da rainha Elizabeth II e discursou ontem na abertura da reunião da ONU. Qual é a avaliação que se pode ter disso aí? Zé Rosa! Rapaz, Zé Rosa, inclusive, estive com o Zé Rosa no domingo passado, no Raimundo do Queijo, viu? Estava lá mostrando toda a sua elegância, o fim do trato. Ele e a Ju Bonfim estavam lá presentes, assistindo o show da Gabi, a roda de samba da Gabi. Rapaz, foi mais uma vez o Brasil servindo de ser ridicularizado internacionalmente. Bolsonaro foi fazer comício no enterro da rainha Elizabeth e, achando pouco, ainda foi para a convenção da ONU, para a Assembleia da ONU, abrir a Assembleia da ONU, que, na verdade, não foi nenhuma deferência a ele. Isso o Brasil, os representantes do Brasil fazem isso desde a fundação da ONU, já que Oswaldo Aranha, o jurista Oswaldo Aranha, foi um dos signatários, um dos articuladores da criação da ONU. O grande articulador da transformação da Liga das Nações para... No pós-segunda guerra, então, na verdade, não foi nenhuma deferência a Bolsonaro, se está no estatuto da Assembleia Geral da ONU, que as reuniões têm que ser abertas sempre pelo mandatário brasileiro. Calhou de ser o Bolsonaro esse ano. Então, assim, ele foi lá, mentiu, como é de praxe, nas intervenções que ele faz, e depois foi falar, usou a tribuna da ONU para falar como se fosse o cercadinho dele, aquele cercadinho lá do Palácio da Alvorada. O palanque de terceira categoria dele, com a diferença que ninguém, no, abre aspas, cercadinho da ONU, havia sido pago para fazer pergunta para ele, que parece que é uma prática que já está bem colocada. Mais um escândalo divulgado essa semana, que um publicitário revelou que foi pago por uma agência de publicidade para fazer perguntas a Bolsonaro em que ele pudesse atacar os veículos de comunicação. Isso aconteceu em 2021, e essa prática deve ter ocorrido em diversas outras ocasiões. mais uma vez, Bolsonaro fazendo papelão e mostrando que o acidente que eu coloco na presidência da República vai ser reparado em breve. Cara, deixa eu te fazer aqui uma pergunta. A gente tem aqui a presença do Marcelo Diógenes e do nosso colega, Marcelo Diógenes e do nosso colega, Paulo Caram, que são dois alvinegros. E eu te pergunto, Maurício, o que a gente pode esperar? A gente tem o Ceará jogando contra o Coritiba, no Brasileirão, e o Fortaleza jogando contra o Flamengo, isso no próximo dia 28. Ambos têm 31 pontos na tabela, um está na 14ª, outro está na 15ª posição. O que é que a gente pode esperar desses jogos? Vou te perguntar, vou insistir contigo, Maurício. Rapaz, eu vou arriscar de novo, é o seguinte. Os dois precisam ganhar, não tem alternativa. O Ceará, principalmente, que vai jogar em casa, não vai jogar fora. Se ela joga fora, mas com um adversário direto. O Curitiba é um dos adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Então, tem que ganhar dele. É aquele tipo que o jargão futebolista chama de jogo de seis pontos. É quando você enfrenta um oponente que você está no mesmo quadrante da tabela. O Fortaleza vai ter uma dificuldade maior com o Flamengo, apesar do Flamengo estar na reta final de Copa do Brasil e Sul-Americana. Copa do Brasil e Libertadores. Então, assim, eu acho que... E deve vir bastante desfalcado. Até porque teve umas convocações. Teve a convocação do Pedro, que é o cara que está fazendo o gol nesse momento. Então, o Flamengo vem com um time bastante codificado. E pode ser que o Fortaleza se aproveite disso aí, né? O Fortaleza cresce contra times grandes, né? O pessoal já está fazendo conta. O pessoal está achando que já é possível, tanto do Ceará quanto do Fortaleza, é possível estar na Sul-Americana do ano que vem. O que você acha disso? Rapaz, basta apenas que... Assim, Sul-Americana, dada a quantidade de times, do bom desempenho dos times brasileiros nas competições internacionais, nas competições da América do Sul, tanto da Libertadores como Sul-Americana, aumenta muito a quantidade de vagas, né? Então, praticamente, assim, você sai da zona de repaixamento e entra na zona da Sul-Americana, né? Então, é provável. Se for ficar ali por volta de 11º, 12º colocado, certamente vai melhor, né? Pelo menos para um, não sei se para os dois. Mas o que sai melhor deve... Conquistar a vaga na Sul-Americana mesmo, que seria a terceira participação seguida, né? Em competições internacionais do Fortaleza, se for o caso. Cara, eu vou aqui começando já a convidar aqui a doutora Denise para a gente começar a conversar. Eu vou falar aqui rapidamente da doutora Denise Rocha Menezes, médica oftalmologista formada pela Universidade Federal do Ceará, casada com médico, mãe de médicos. Ela, desde 2012, tem uma participação na política cearense, na política do Maracati, sobretudo. Ela foi eleita vereadora em 2012. Ela está tendo uma dificuldadezinha aqui, mas ela já está chegando. Denise foi eleita vereadora em 2012, com 1.990 votos. Em 2016, foi eleita vice-prefeita. Eu acho que é melhor a Denise sair e entrar novamente, Maurício. E em 2020, foi mais uma vez reconduzida a função, as funções de vice-presidente do Maracati. Agora, com o rompimento entre as correntes políticas voltadas para o campo progressista no Ceará, Denise é a candidata à deputada. O número 13013, acertei? 13013 pelo PT. É isso mesmo. Roberto, eu vou convidar para mandar um abraço para o pessoal que está aí ligado. Jornalistas Paulo Caran, que está sempre aqui. Paulo Rogério, que trabalhou comigo lá no Aracati. Jornalista Amélia Gomes, que é de Aracati. Caio Costa, Marcelo Diógenes, Ayrton Coelho, Pablito Maciel, grande Pablito de Canoa Quebrada. Antigão de Canoa, mora aqui em Fortaleza. Carol Pamplona, também está na sintonia. Robson Silvério, Ana Lu. Deixa eu só falar aqui para o vídeo ainda. Eu já não tenho visto. Denise, está muito ruim a tua conexão. Mas está muito ruim mesmo. Tenta... Vamos fazer o seguinte. Tenta desligar teu celular. Desliga teu celular e liga novamente, que pode ser só um problema de rede, de conexão. Tá? Enquanto isso, a gente vai falando mais das pessoas que estão entrando aqui. Marília GSH, Ciclomotos, o Hamilton, Robson Silvério, Ana Lu, Antônio Máximo, Joyce. Deve ser... Boa parte desse pessoal deve ser lá do Aracati, os apoiadores da nossa companheira Denise, né? É, aproveito. Eu aproveito, viu, Luiz? Eu vou com o casamento da Denise, rapaz. Ela é casada com um amigo meu de infância, Valdir Menezes, mestre com o doutor Valdir. Um grande abraço para ele. Doutor Valdir, gente muito boa. É um casal super respeitado no Aracati, super querido. Isso aí a gente... É preciso lembrar isso aí. E eu aproveito, cara, e faço também um convite ao pessoal que está... Do Aracati, que está acompanhando a gente. E uma divulgaçãozinha. No dia 25 e 26 de novembro, nós vamos realizar a 15ª edição do Festival Canoa Blues. Então a gente vai ter lá um monte de atração muito bacana. Já fica o convite para todo mundo aqui. Para você, Maurição. Estarei lá, estarei lá. Chega lá e na nossa canoa quebrada. Estarei lá, Roberto. Para garantir a minha presença. Vou emitindo aqui mais um convite aqui para a Denise. Ver se ela chega aqui. Envie, vamos esperar aqui. Aristóteles Dutra, grande Ari. Prazer estar com você aqui, meu camarada do Jornal Povo. Cara, está com problema. Está com problema mesmo. Tentar mais uma vez aqui. Otávio Marques, Aila Melo também estão na nossa sintonia. Bruno Leonardo Maia. Quem mais está aqui? Marcelo de hoje, eu já falei. Então... Por isso, enquanto a doutora Denise não chega, não sei se a gente vai conseguir falar com ela hoje, vamos falar um pouquinho de política do Ceará. Está faltando 11 dias para as eleições. Como é que você está avaliando? Eu tenho visto alguns comentários e algumas observações, algumas das quais, baseadas numa expectativa de pesquisa que tem sido feita, que mostram um cenário muito, muito, muito... Agora, vou sendo muito sincero aqui, é uma pesquisa, você não tem ainda a confirmação dela, mas seria um cenário muito ruim para o candidato do Jair Bolsonaro, que é o capitão Wagner do União Brasil. Ele que estava em uma posição bem destacada, bem à frente de Elmano e de Roberto Claudio, Elmano do PT, Roberto Claudio do PDT, e parece que o pessoal me constou bastante nele. Roberto, eu... O publicitário Fernando Costa, grande conhecedor da política cearense de pesquisas, ele dizia que os três candidatos, há um mês atrás, ele disse que setembro, final de setembro, nos pegaria com os três candidatos num patamar próximo de 30%. Eu diviso um pouquinho desse número, eu acredito que... Eu acho que, a ser confirmado os trackings que os partidos andam fazendo, aparentemente o... A história é que há uma possibilidade grande de desidratação do Roberto Claudio, perdendo mais votos, e o Elmano encostando fortemente do Capitão Wagner. A expectativa era que as pesquisas... As pesquisas apontem esse número, com o Elmano, principalmente com a rotação que vem do interior, e o reforço que está recebendo na região metropolitana, ele consiga chegar muito próximo ao Capitão Wagner, podendo até passar dele até o dia da eleição. A expectativa é essa. Cara, e essa desidratação do Roberto Claudio, a gente pode atribuir isso a um efeito Ciro Gomes? Roberto, certamente. Sim, tem dois aspectos a considerar. Primeiro, a péssima avaliação da gestão do seu apoiador Mó, Sarto. O Sarto tem uma gestão bastante questionada aqui em Fortaleza, a cidade está muito esburacada, então há uma... A periferia tem uma reclamação muito grande da falta de ação da prefeitura. Aquela famosa licitação para a operação tapa-buracos ainda não deu resultado, não tapou os buracos da cidade. Uma dificuldade de comunicação intensa também. Há um problema de comunicação, aparentemente, também na gestão e o resultado é que a gestão é mal avaliada, as pessoas falam muito mal do prefeito Sarto. Enquanto ele seria a principal âncora apoiadora do Roberto Claudio, inclusive foi um dos campos que garantiu a vitória do Roberto Claudio na convenção do PDT. Lembre-se que o Roberto Claudio foi fartamente apoiado pelos vereadores do PDT. Então, foi o único segmento legislativo do PDT em que o Roberto Claudio tinha maioria entre os vereadores de Fortaleza. Tanto os deputados estaduais quanto os deputados federais do partido preferiam apoiar a governadora Isolda. Então, tem esses dois segmentos. E não pode deixar de lá também a péssima pontuação que o Cidu Gomes tem para as péssicas de Fortaleza. A ponte de, na sua cidade natal, Sobral, Natal, que eu digo porque ele nasceu em Pindamonhangaba, mas foi criado em Sobral, criado politicamente em Sobral, ele ser o terceiro colocado, está lá atrás do capitão Wagner. Então, assim, vai ter uma votação do Ceará que vai ficar muito próxima da votação nacional. Então, assim, totalmente desidratado. Então, o Cidu Gomes que no início da campanha seria uma pessoa que fosse alavancar o Roberto Claudio, está lá o levando para o fundo. Cara, não, e tem um ponto também, quer dizer, não é apenas o caso simplesmente de um desempenho ruim. é a rejeição. O Cidu Gomes está empatado em rejeição com o Bolsonaro. Ele tem 54% de rejeição e o Bolsonaro também tem 54%. É uma situação, considerando que nas últimas eleições o Cidu Gomes chegou a 12,5% do voto do eleitorado brasileiro, é uma situação que beira o desastre, o desastre pessoal, não é só o desastre político, é desastre pessoal. Tudo que ele construiu, se é que ele construiu sobre bases sólidas, desmoronou. Inclusive, a cada dia desidata mais a candidatura dele, para usar um termo que está em moda que é desidratação. Hoje saiu um depoimento de uma ferrenha cirista, a atleta Joana Maranhão, nadadora, medalhista, olímpica, que era cirista e declarou apoio ao Lula hoje. Tico Santa Cruz também. A gente tem também o Caetano Veloso, o Caetano Veloso, grande nome, pode pedir até para o Rony Rocha colocar esse videozinho do Caetano Veloso, pregando o voto útil, dizendo que o voto é uma questão de sobrevivência. Não só do... Não seria apenas uma ação pró-Lula, mas uma ação pró-democracia. Vamos ver aí, Rony. Eu reconheço sempre a importância de Lula, o histórico dele. Votei nele chorando a primeira vez que votei quando ele se elegeu. A primeira vez que votei foi contra Collor em Lula. e agora, sinceramente, eu acho que mesmo a gente adorando o Ciro e respeitando o que ele planeja e promete, eu acho que o negócio é... tem que ser Lula. Lula Presidente, o Brasil da esperança. Isso é. Beleza. É isso aí. E além do Caetano, vários outros artistas têm se manifestado. Malu Mader e o marido dela, o guitarrista Tony Bellotto, dos Titãs, também se manifestaram. Vamos ver agora, Malu e Bellotto. Essa eleição é a mais importante da nossa história. É preciso vencer a violência, a mentira, o desrespeito e o ódio que tomaram conta do Brasil nos últimos quatro anos. Todas as pesquisas mostram que Lula tem chance de vencer já no primeiro turno. Não se trata mais de gostar de um ou de outro candidato. Agora, todos nós temos que nos unir para vencer Bolsonaro. Enquanto as armas deles são pistolas e fuzis, a nossa arma é o voto. E nosso voto é Lula. Lula Presidente, O Brasil da Esperança. Cara, isso aí é uma manifestação. Eu não sei se Malu Mader e Tony Bellotto tinham algum posicionamento de proximidade com o Ciro, mas é uma manifestação e é isso mesmo, é fortalecimento da democracia. Na verdade, há uma campanha forte do Lula, as apoiadoras do Lula, em buscar gente em virar votos. Na verdade, tem até um vídeo que saiu hoje muito interessante também sobre vira votos. Então, várias personalidades. Inclusive, o Caetano está presente também. o Caetano Maria Bertane, a irmã dele, o Gal Costa, grandes artistas. Eu estou lembrando desses três aqui. Fernando Reis. Fernando Reis, que é um dos cabeças. Daniela Mercury. Duda Beach, Daniela Mercury. cara, vamos botar, vamos botar, vamos botar esse vídeo assim, eu achei legal. Vamos lá, Ronda aí, bota aí pra gente. Vira, vira, voto, vira, 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 vira o voto da Maria, voto do João, vira o voto do colega, voto do patrão, vira o voto do padeiro, do advogado, vira o voto do seu crush, do seu namorado, vira o voto do vizinho, voto da família, tem vai virando voto por causa da filha, vira o voto da dica, vencem o Instagram, vira o voto hoje, vencem o amanhã, Cada vira-voto é coragem, resistência e esperança Vira-vira-vira-voto, vira-vira-voto, vira-vira-vira Olhe o futuro, meu ar que tira a arma da criança Vira-vira-voto, vira-vira-vira-vira Vira o voto da Maria, voto do João Vira o voto do colega, voto do patrão Vira o voto do padeiro, do advogado Vira o voto do seu grande, do seu namorado Vira o voto do vizinho, voto da família Tem parteiro, não voto por causa da feira Vira, vira, voto, vira, vira, vira Vira voto Beleza Essas falas aí que o Roberto tá fazendo É para um vídeo que vai para o Youtube Não vai entrar A Denise aqui tá pelejando Pra entrar, mas a situação Da conexão dela é muito Estão fazendo um estudo mesmo Você sem o pessoal aparecer no seu rosto Depois a gente bota uma foto sua Mas eu estou Aqui não tá aparecendo pra gente não Mas eu estou Denise, a gente não te vê De jeito nenhum aqui Mas eu tô aqui em outro celular E eu tô Que coisa estranha Você tá no Aracati ou tá em Fortaleza? Fortaleza Tava no José Val Então aí Foi grande Zé Halt Zé Vol Vamos fazer o seguinte Vamos fazer assim mesmo Vamos fazer assim mesmo Eu acho que É Mas é o seguinte A Amélia tá dizendo Que a gente tá dando pra ver Então Roberto Eu não sei como é isso não É, eu também Eu também não sei não Porque Tem um bocado de gente aqui Dizendo que tá vendo você, Denise Vamos conversar Vamos lá Então vamos lá Eu também Diz aqui Com vocês três Então pronto Ana Maria Xavier Tá dizendo que tá vendo E ouvindo Então Roberto Laceu Somos nós dois mesmo Se Ana Maria Diz Eu nem discuto É Nem eu Nem beijo É Denise Denise Por favor Como é que começou Essa sua Essa sua decisão De onde foi partida Essa decisão De sair candidata Eu sou na política Há exatos 10 anos Eu fui Vereadora do Aracati Em 2012 Me candidatei Então fui vereadora De 2013 A 2017 Depois eu fui vice-prefeita E estou no meu Segundo mandato De vice-prefeita Eu gosto muito De política Eu acho que todo político Tem uma fase Assim de Dificuldade Será que eu quero mesmo Será que eu tô no lugar certo Eu passei por essa fase Quando eu era vereadora Eu fui vereadora de oposição Era 14 a 1 Que eu apanhava Toda pessoa Era só perda Mas Então Esse rapaz O que eu tô fazendo aqui Isso aqui Bom Mas já sai dessa fase Eu gosto de política Eu quero continuar Na política Então eu preciso Ser deputada Eu quero ser deputada Porque eu acredito Que eu possa contribuir Fazia 10 anos Que eu não pedia voto Pra mim Eu não pedia voto Eu parti Pedi todas as eleições Que você possa imaginar Nesses 10 anos Vereador Pede Conselho tutelar Então eu tô em todas Porque eu gosto de campanha Eu adoro uma campanha Adoro uma caminhada Adoro pedir voto E fazia 10 anos Que eu não pedia voto Pra mim E agora Eu tô de novo Pedindo voto pra mim Colocando meu nome E eu sinceramente Eu acho muito bom Eu gosto de testar Então assim Foi um reencontro Com Como eu entrei na política 10 anos depois Eu tô de novo Pedindo voto pra mim E eu fico É muito prazeroso Eu sinceramente Eu acho que esse momento Que nós estamos vivendo No país A gente precisa De gente que queira Realmente contribuir Com essa luta E eu tô assim Com todo gás Pra realmente A gente poder Voltar a Lulinha Quem vai nos salvar Nós precisamos do Lula Estou nessa campanha Do Vira Volta Vira Volta Onde toda reunião Que eu chego Eu peço Por Vira Volta Porque a gente Fica muito cego Ah não É Bolsonaro Vamos conversar Vamos conversar Com esse pessoal Porque tem condições Da gente Dialogando A gente pode ser Que a gente consiga Virar esse voto Então a gente Precisa ganhar No primeiro turno Isso é uma coisa É uma situação De um desafio Muito intenso Porque as pessoas Têm dito E eu não enxergo Exagero nenhum Que essa É a eleição Mais importante Das nossas vidas Até porque a democracia Depende muito Do resultado Do processo eleitoral Como é que estão As discussões Dentro do campo Progressista Esse campo Que você participa E eu diria Dentro de um De um cenário De cenários De ambientes Em que existe Uma carência Muito grande Sobretudo No interior Do Ceará Eu estou É assim O interior Independente Do que as pessoas Pensam A periferia O interior É tudo O pobre Sentiu Sentiu O que é O desgoverno O que Na verdade Não é só o Bolsonaro A gente já foi Perdendo direito Perdendo direito Perdendo direito Quando a gente pensava Que não podia piorar mais Aí chega o Bolsonaro Então o pobre Sentiu claramente A fome A gente está Com fome A gente está Sem perspectiva Então o pobre Sente isso Então Mesmo Eles sendo evangélicos Eles não Discutem Com o pastor Eles estão Votando no Lula A gente pede Para pedir voto Eu peço Para pedir voto No Lula Na verdade É para colar Minha imagem a dele Porque o povo Já decidiu Que é Lula Então esse O pobre De periferia Já decidiu Que é Lula As dificuldades São os ricos São os que pensam Que são ricos E também Claro Porque aquele Pobre de direita Que é mais difícil Mas até Mas é mais fácil Virar esse voto aí O pobre de direita Porque aí a gente Conversa um pouquinho Eles têm essa Eles têm essa noção Mas Eu acho que o momento Está muito bom Eu acho que fazia Quanto tempo Que a gente não tinha A chance de votar 13, 13, 13, 13, 13 Porque tinha o CIS De senador Teve o CIS De governador E agora a gente Está tendo Esse reencontro Com nós mesmos Acho que dentro do PT A gente está Está vivendo Esse momento Assim muito Muito bacana E eu Estou muito feliz Em poder estar contribuindo 13, 0, 13 Você vai precisar Digitar duas vezes o 13 Para votar em mim É 13, 0, 1 E é o meu número De variadora Até isso Está muito bacana Para mim Eu fui Porque como são Cinco dígitos Eu tive Graças a Deus Ninguém quis O meu 13, 0, 13 Porque eu não teria Se tivesse outro Deputado estadual Do PT Com esse número A gente iria ter Que ir para sorteio Mas Eu fui Ficar com o meu 13, 0, 13 E isso aí Me estimula muito Me dá Uma certa Simpatia E vai dar certo também Denise aí fala Das suas principais bandeiras E de onde você está Articulando Para conseguir Os nossos Os 40 mil votos Necessários Para se firmar Na Assembleia Legislativa Aracati Eu tenho bastante voto Mas eu sempre entendi Quando eu decidi Que eu ia ser Candidada a deputada Eu saí um pouquinho De Aracati E vim para Fortaleza Fortaleza Eu sou vice-prefeita Do Aracati Mas eu sou nascida E criada em Fortaleza Na verdade Eu só conheci Aracati Com 18 anos Pelas mãos do meu marido Quando foi passar o carnaval Exatamente Tá bom Não precisa Não precisa Entrar ainda então Então na verdade Eu cheguei no Aracati Com 18 anos de idade Eu tenho 55 Não tenho vergonha De dizer a minha idade não Mas Eu nunca fiz Política em Fortaleza Eu sempre trabalhei Mesmo Eu consigo Ser médica E ser política Então eu acho Que isso é uma É uma coisa Que me dá independência Porque eu não preciso Da política Eu acho Sem querer Sem falsa modéstia Sem querer ser esnob Que é uma coisa Que eu não sou Eu acho Eu acho que a política Precisa de gente Como eu Então Eu Se eu tivesse Pensando É o que eu digo Para todo mundo Que se eu tivesse Eu tenho uma vida Privada Muito confortável Eu estou Eu estou Na política Porque eu acredito Que eu tenho condições De contribuir Com E transformar Essa política No No que a definição Diz A política Foi feita Para a gente Poder ter Acesso Democratizar Direito As pessoas Que não tem Então eu quero Lutar Por esses direitos Eu sou uma pessoa Que sou médica O médico Me ensina A gente aprende muito Com a dor Do paciente Então eu acho Que o médico Teoricamente Era para ser Uma pessoa mais sensível Apesar de que Infelizmente A gente tem A maioria de nós Médicos Eu não sei o que houve Com a nossa classe Porque a gente era progressista Agora Está tudo ao contrário Mas Nós médicos Nós somos Pessoas Que são mais sensíveis Eu sou assim Então Essa sensibilidade Aprender com a dor Do paciente É você querer salvar A vida do paciente Independente De se ele seja Imaginal Do que ele tenha feito Você Na hora que o paciente Está ali Você quer salvar A vida dele Você quer curá-lo Eu não quero saber Qual é a vida dele Mesmo que seja um bandido A gente quer salvar A gente é treinado Para ir na faculdade E a política Me transformou Eu conheci Eu conheci a dor Do paciente Na medicina E conheci A realidade Do povo brasileiro Com a política Então eu acho Que a política Me torna Uma pessoa melhor Porque eu Tenho vontade De poder ajudar Essas pessoas Só que é um favor A vida privada Eu faço Númeras coisas Eu tenho Um projeto Que a gente ajuda As quentinhas solidárias Eu tenho um projeto Para empoderamento Feminino Eu tenho um projeto Que vai levando Saúde e cidadania Na periferia De Fortaleza Mas é projeto É uma coisa pequena Quando você transforma O favor Em política pública É o que eu quero Então eu acredito Que através da política A gente pode Atingir mais pessoas A gente pode Democratizar o acesso A saúde A educação E eu estou aqui Para lutar Denise Você falou Sobre acesso A educação A acesso A saúde E os direitos Básicos Do cidadão Cidadão E você tem Gasto Muito solado De sapato Nesses dias De campanha Tanto em Fortaleza Como no interior Eu te pergunto Nos teus contatos Dá para perceber O quanto Esse risco Que a democracia Passa Que o Brasil Passa agora Nesse momento Está sendo avaliado Como é que isso Está chegando Se está sendo Compreendido Pela população Mais carente Não acho não Sinceramente Eu acho que a população Sente É a fome A nossa sorte É porque a economia Está uma droga Porque se esse governo Bolsonaro Estivesse com a economia Bacana Seria mais difícil As pessoas Não têm essa noção Porque a gente Precisa politizar Impressionante As pessoas Que mais precisam De políticas públicas São os pobres São os que mais Vendem o voto Então infelizmente É o que acaba Votando na direita Porque a direita Tem condições De comprar o voto A esquerda não tem Então infelizmente A gente vai precisar Voltar para essas bases E realmente Conversar a política Com essas pessoas Porque Eles não têm Esse senso De política não Eles Sabem que precisam Votar no Lula Porque estão sentindo A fome Principalmente Mas Se a economia Estivesse bem De repente Estaria sendo Mais difícil Para a gente Eu vou aproveitar Para mandar mais Alguns abraços Aqui do pessoal Que está na sintonia Deve ser muito Tem muito eleitor seu Aí Otero Neto Jornalista De Aracati Que está aqui Na nossa Cristal Calek Baduei Design Baduei Design Ellen Aloysio Menezes Rocha Conhece? Meu filho Meu querido Delano Carvalho Jean Ribeiro Conceição Carvalho Neuda Maria Adriana Lima Silva Que não é minha irmã Apesar de ter os dois Sub-nomes iguais Não é minha irmã O Ed Fitness Ricardo Gregório Esquerda Cearense Pessoal da Timbaúba Lá de Aracati Está aí Na sintonia também Jacira Araújo Celinho Natália Veras Nelson Gonçalo Um abraço Para a Raiane Santos Para a Raiane Santos Aí Pediu um abraço E recebeu Ramon de Maranguato Também Eleitor seu E Está aí Na nossa sintonia Que bom Fico muito feliz E aí Além de Fortaleza E Aracati Que você falou Você está mais Circulando por onde Quais outros municípios Que a gente sabe Que é a necessidade De um deputado Dificilmente Ele se esgota O seu A sua campanha Eleitoral Se esgota Em dois municípios Apesar de Aracati E Fortaleza Serem municípios grandes Você está rodando Mais por onde? Calcaia Eu fui atrás Do Da família Dos amigos Em Aracati Eu tenho muito voto Porque as pessoas Já me conhecem Eu já tenho uma história De dez anos De política no Aracati Aqui em Fortaleza Eu nunca tinha feito Então eu precisei Invadir Fortaleza mesmo Faz dois anos Que eu venho fazendo política Na periferia do Aracati Da periferia de Fortaleza E Comecei a voltar Para as origens Os meus pais São de Calcaia São Da comunidade rural Um Da Catuana Outro do Cauí Então eu tenho voltado E tem sido Muitíssimo Prazeroso Tu não tem noção Que nos sítios novos O papai Era latifundiário E hoje Na fazenda Que era do papai O Ingrid se apropriou E os antigos moradores Hoje São Assentados Tu não tem noção Do prazer Do prazer Amos que eu não voltava lá Porque isso foi Na minha infância mesmo Assim Você se reencontrar A sua infância A pessoa dizendo assim Doutora Se eu vou dar na senhora Dez vezes Eu não Eu não Pago o favor Que seu pai me fez Então isso é muito bom Há mais de 20 anos Que o papai morreu Eu ouvi Pessoas falando disso Então tem sido Realmente muito Muito bom Então eu tenho voltado Nas raízes Tantas pessoas Porque aqui em casa Que hoje é a clínica Era quase que uma casa De De Como é que a gente diz? Casa de repouso? Não Casa Casa de apoio Casa de apoio Então todas as mulheres Viam estar aqui Eu levava Estudando de medicina A mamãe fazia A gente Aqui a clínica É perto da Faculdade de Menezes É perto da Faculdade de Medicina A gente estudando de medicina Levava esse mulherio A maternidade Escola Então Teve um Até que inclusive Foi aqui literalmente Porque nesses indas e vindas Acabou Tendo o neném aqui Então Eu fui criada Nesse ambiente De generosidade Eu acho que isso É muito importante Para a minha história E é por isso Que eu tenho Que fazer isso Agora de uma maneira Muito mais macro Eu acho que a política Faz isso Você pode fazer O bem De uma maneira Macroscópica Então eu tenho voltado Calcaia Principalmente Tento Tentei entrar No Vale do Jaguaribe Mas não é fácil Não é fácil Não tem vida fácil Para ninguém Então Tenho algumas coisinhas No Vale do Jaguaribe Mas é Paracuru Porque são os amigos Antes do Aracati Eu ia para o Paracuru Eu passava os carnavais E era no Paracuru Com quem é que você Está fazendo dobradinha Denise Faço dobradinha Com todos do PT Faço dobradinha Com a Cristiane Ontem a gente Foi para o Horizonte Foi bacana Horizonte Horizonte Assim que eu me formei A gente trabalhou Em Horizonte Então voltei para o Horizonte Faço dobradinha Com o Zé Ayrton Em Aracati Que é o principal Porque o Aracati É de Capuíça E foi uma coisa também Muito bacana Que aconteceu Com o PT do Aracati Porque a gente passou Doze anos brigando O grupo do Campo Democrático Com o grupo Do Zé Ayrton E agora a gente Realmente Criou juízo E sabe Que enquanto a gente Estava brigando A gente era só A gente estava só Olhando os outros Então a gente criou juízo E realmente Reconcilhamos Está tudo pacificado Tudo na paz Todo mundo trabalhando junto Então está muito bom Está muito bom mesmo Porque A gente está trabalhando Com o Zé Ayrton Para a Denise Lá em Aracati Então a minha principal dobrada Realmente é com o Zé Ayrton Até porque isso Acaba repercutindo Aqui em Fortaleza Também Luiziane Guimarães Cristiane Adelita Adelita Eu não sou fã dela Do PT Do PSOL Acho que é só Acho que são essas As principais dobradas Você falou Eu fui Limoeiro Pessoal do PT De Limoeiro Começou A Conversar comigo E eu vi Que um deles É professor E quer votar No Gilvan Então eu chegava E eu pedi Eu estou encontrando Volto casado Denis Bizerra Desculpa Eu esqueci Aqui em Fortaleza Um dos primeiros Que eu fiz Fora o Zé Ayrton Foi o Denis Bizerra Porque eu fui Para o Passaré E lá tinha muito Volto casado Meu e dele Então Se o eleitor Quer votar Na doutora Denis Quer votar No Denis Então vamos lá Que eu vou Passar com o Denis Para a gente Fazer isso Oficial Então Eu também Estava Fora do PT Eu faço Com o Denis E com a Adelita Eu acho que são esses Denis Como é que você está vendo Só para falar Aqui um pouquinho Você falou aí Na reconciliação Com o Zé Ayrton E eu mando um abraço Aqui para Jonas Desidoro Que está aí Na nossa sintonia Também Assistindo o programa Jonas é assessor Do Zé Ayrton E como é que você está vendo A campanha do É Humano Nessas suas andanças Pelo interior E pela periferia Em Aracati O prefeito Vota no Roberto Claudio Mas Nós estamos trabalhando Muito O nome do 13 É o 13 O É Humano É o candidato do Lula É o candidato A doutora Denise É a candidata do Lula Então isso aí Eu acho que não vai ser Como se pensa No Aracati Não Eu acho que a gente Pode Ganhar sim Lá no Aracati O É Humano O 13 E o Lula está disparado Porque o Lula O Lula é o Lula Mesmo na campanha do Adag A gente conseguiu Em Aracati Terminar o segundo turno Com 72% dos votos Então eu acredito Então eu acredito A alegria do povo Nas calçadas Esperando Então foi muito bacana Foi uma recepção Muito calorosa Todos nós Eu acredito que o Camilo E o Almano Também temos sentido Essa energia De bem mesmo Foi muito bom Tem um ponto muito importante Que eu acho que a gente Deve ressaltar É exatamente isso É esse espírito caloroso Esse espírito acolhedor Que a gente está vendo Nas manifestações Em várias manifestações Que inclusive É meio que É um obstáculo Para essa onda de ódio Que também vem De outro lado Vem de um lado oposto Confrontar esses dois discursos Mas num cenário De muita carência De muitas dificuldades De uma necessidade Intensa da população Sobretudo a população Mais pobre Como é que é o desafio Denise? Eu não entendi Bem a pergunta não Como é que a gente vai A gente tem A gente tem duas situações Duas ondas Vamos dizer assim Uma onda calorosa Uma onda de respeito De esperança E uma onda de muito ódio Um discurso de ódio Institucionalizado Inclusive Como é que está sendo Confrontar Essas duas situações Ou seja Está colocada Entre essas duas situações Com um público Com uma população Com comunidades Tão carentes Hoje em dia Que dependem tanto Mas eu não sei Sabe por que eu estou Muito dentro da bolha Eu sinto muito A periferia Muito, muito A periferia É Lula A periferia é 3 As pessoas carentes Elas já entenderam Eu acho que Então isso aí É a onda do amor E de vez em quando A gente está aqui Mesmo na campanha Caminhando Passa um louco lá Destilando ódio A gente já faz assim Para eles Hoje mesmo Na caminhada com a Lia No No Zé Walter A gente está aqui Dando o L Para uma senhora E ela lá de cima Bom, não A gente só fez assim Para ela Pronto Então A gente precisa responder O ódio É com amor Então eu adorei Essa campanha Do Vira Voto Que eles começam assim E é assim Então Eu acho que Que é essa a resposta Que a gente tem que dar A gente tem que Desarmar Esse pessoal Com ódio deles Falando em amor Falando em esperança Eu estou vivendo Assim um momento De muita esperança Sinceramente Eu acho que a gente vai Derrubar o Bolsonaro E o bolsonarismo Com a paz Com o amor Distribuindo Coração Eles vêm com as loucuras Deles por aí Que a gente A gente vai vencer O amor vai vencer o ódio Com certeza Sem dúvida Bom que isso não é assim Eu acho que a gente Aproveitando É agora no primeiro turno Eu acho que é muito Aproveitando Para mais uma rodada De abraços Aí para o pessoal Que está na sintonia Maicon Dibras Defeik Cardoso Mayla Évila Selene Gilor Selene Gilor Deve ser de Aracati Deve ser lá Passa da coluna Onde moram Os gilosos Do Aracati Rosinha do Davidson Litorânia Car Alisson Saldanha Pedro Vitor Pedro Lucas Yuri Brandão José Manuel Paulo Vasconcelos Nossa amiga jornalista Glória Rebeca Socorro Melo E Fernando André Talvez seja isso Eu anoto aqui Depois eu esqueço Minha letra Queridinho Isabela e Fernandes Também estão aí Na nossa sintonia Roberto Maciel Eu dou Eu dou por isso Errado aqui Você E eu admito Que está me incomodando Muito a foto Da imagem Da Denise Que por sinal Agora caiu de novo A conexão dela Eu estou dizendo Eu estou dizendo Que o problema Não é só nosso Era dela também Era da conexão dela Ela está tentando voltar aqui Eu vou aqui Aceitar aqui Para as considerações Já está quase estourando O tempo do Insta Exatamente Olha E ainda tem uma coisa Olha aí a Denise Agora sim Agora funcionou Agora funcionou bem Denise A gente estava contando Com a sua presença aqui Para você fazer As considerações de trás Para você Dar um alô Para o pessoal Dar um abraço Para o pessoal E dar aquela mensagem O que eu peço É que a gente possa Virar voto A gente não se acomode Nesse momento A gente possa Qualquer O vizinho Passou a nariz Do que a gente tem A gente vai lá Com muita paciência Com muito cuidado E vai tentar Trocar esse voto É muito importante Que o Lula Ganhe agora No primeiro turno O Elmano Vai para o segundo Em primeiro lugar Aí depois chega o Lula Aqui Presidente eleito Pedindo voto O Lula O Elmano Vai dar tudo certo Então a gente realmente Tem essa esperança De poder resolver Agora no primeiro turno E a gente Fazer nosso povo brasileiro Feliz de novo É tudo isso Que a gente quer E claro 13.013 Doutora Denise Para cuidar da nossa gente É isso aí Só mandando um recado Para você aqui Denise O queridinho Lá do Zé Walter Que é sobrinho Da Sônia Guerra Pedindo para você Mandar as fotos Que fez com ele Verdade É o queridinho Ele está aí Nos acompanhando A Sônia Guerra Federal do PSB E a gente te encontrou Em uma caminhada Que a gente fez No Zé Walter Zé Walter Muito bacana para a gente O Sebastião O Zé Walter É um lugar muito firme O pessoal tem Muita receptividade lá O pessoal da esquerda Sempre teve muito Sempre teve uma boa colhida No Zé Walter O pessoal do Zé Walter É bem organizado Muito bem organizado Tem umas três ou quatro Associações lá Que são bem ativas E participativas É Eu acho que a gente Espero ser bem votada Lá no Zé Walter E vai ser muito bacana Será? Gente, é o seguinte A gente agradece mais uma vez Denise Menezes Doutora Denise 13013 Que participou Desse nosso bate-papo Aqui Desse nosso podcast Papo de Cabeça Lembrando Que além do Instagram Você vai encontrar Também no Youtube Papo de Cabeça Bota lá Podcast Papo de Cabeça No Youtube No Spotify E no Deezer Também estamos no Deezer Então quem quiser Acompanhar Em outras Plataformas Estamos juntos Valeu Maurício Um abraço Um abraço Denise Boa sorte Espero vê-la Na Assembleia E no Bloco dos Loucos Na quarta-feira de cinza Recebendo a primeira deputada Da Aracati Antes disso Eu quero me ver No Camila Blues Agora Em novembro Tchau gente Até mais Valeu pessoal Valeu todo mundo Um abraço 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 Música 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 Música